Tudo pronto, o premio 2010, todos colocados, a ordem era larga, tudo pronto, a atenção foi dada a partida de Pliny e a versão 2010, na razão amadora do torneio do tempo, vai tomando a primeira colocação por dentro, muito ligeiro, Vibreu Livre, vai tirando dos corpos de vontade, avançando por fora, Planta, Planta corre em segundo, e lá por dentro, Bekabed corre em terceiro, Kidnap em quarto, Victoria Piss, o japonês é o quinto, a Plifo lá em sexto, Shamaugan, em sétimo, o choque do cavalo Vibreu Livre, tem uma olhadinha para trás, Ele vem de António Preto, mantendo dois corpos de vantagem, segunda colocação, Planta, um coro inteiro, Bekabed é terceiro, Kidnap em quarto, Victoria Piss, o japonês é o quinto, a sexta colocação, a sexta colocação, a plifo lá, o último, Shamaugan, segue mantendo, Bekabed, dois e três corpos de vantagem agora para Planta, correndo em segundo, Bekabed é terceiro, Kidnap em quarto, Victoria Piss, o japonês é o quinto, a plifo lá, a sexta, o Shamaugan corre em sétimo, segue ensinando o caminho Vibreu Livre, Ele mantém sempre dois e três, agora, quarto de vantagem, número quatro, Ramanto, segundo, quarto de Planta, cavalo de número dois, terceira colocação, Bekabed, número um, na quarta colocação, correndo o cavalo, Kidnap em, número cinco, na quinta colocação, Victoria Piss, cavalo número sete, na sexta, sétima colocação, Shamaugan, depois o é plifo lá, a plifo lá, perdão, a última colocação, o Shamaugan, segue pontendo, o cavalo Vibreu Livre, Ele mantém dois e três corpos de vantagem, segunda colocação, Planta, Bekabed é um corno em terceiro, um corno inteiro na quarta colocação, Kidnap, quinto, o quarto de Victoria Piss, a plifo lá, correndo em sexta, o Shamaugan, sétima colocação, os animais vão cruzando, a seta dos oitocentos metros, segue pontendo, Vibreu Livre, ele mantém dois e três corpos de vantagem, para o cavalo, correndo o Planta, sempre em segundo, Bekabed, em terceiro, a quarta colocação, correndo a plifo lá, vai tentando lá para fora e tomando a terceira, Bekabed por dentro, a cabeça se atrasou para o quarto, o Shamaugan, por fora, melhorou para quinto, na sexta colocação, Kidnap, última agora, Victoria Piss, eles vão se aproximando da curva, chegar, contorno da curva, chegar, e entra pela retornal, vai tomando a primeira colocação, um plantado e para a cabeça, a vantagem, Becabete tomou a segunda, avançando por fora, o cavalinho, o Kidnap, avançando por fora, na ponte, plantado, plantado, ponteiro, avançando por fora, o cavalo, Becabete vem tentando, plantado, um coro inteiro, Becabete, correndo, seca, aparecendo, Victoria, Pisa, e avançando, Kidnap, e segue avançando, plantado, ele é ponteiro, mantém a cabeça, Becabete, correndo em segundo, meio corpo, primeiro, pelo segundo, pescoço, primeiro, pelo segundo, plantado, não se entrega, tem apenas cabeça, botou do lado, Becabete, Becabete vai, vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa reportagem, anunciamos, em primeiro, Becabete, uma briga ainda, plantado, Becabete, leva a melhor por fora, o cavalo, Becabete, segundo, por dentro, plantado, terceiro, vai passar o Kidnap, Kidnap, terceiro, colocação, vitória, portanto, para Becabete, uma briga ali, com o plantel, vence o cavalo do Agacão, se mais francês, fez o Capcross, na Becara, aí vão brigando aí, nota, uma pequena vantagem por fora, no final, para o Becabete, fez o Capcross, na Becara, na criação e propriedade do Agacão, treinamento do Jean-Claude Rougis, só que, se Pilemer, tempo, 2 minutos, 38 anos, para 2.400 metros, vitória, e, portanto, para o Becabete, matando o plantel em cima do disco, hein, um abraço a todos, e até a próxima, se deu.